A gente vai agora para São Paulo com as notícias da pecuária, com Sérgio Braga. Essa semana, a primeira do mês de julho, começou com o mercado pelo menos apresentando estabilidade nas negociações para a rouba do boi gordo em boa parte das praças pecuárias. Isso, de alguma forma, traduz a expectativa de que os preços fiquem mais firmes a partir desse semestre, já que, por enquanto, as condições do clima mostram que muitos animais ainda estão entrando na linha de abate, ampliando as escalas de abate ou mantendo as escalas de abate em algumas regiões, principalmente no centro-oeste, e os preços também, pelo menos, estáveis. Deixaram de cair, o que já é uma boa notícia para o setor. A expectativa de alta agora fica firme para os próximos meses, principalmente a partir de setembro, comecinho de outubro. Lá na B3, hoje, o mercado segue com negociações mistas, buscando uma direção. Até porque as negociações mostram que o indicador CPES-AUC está muito descolado daquilo que acontece no mercado futuro lá na B3. Observem o vencimento de julho, R$ 234,00, o agosto está R$ 238,50, setembro R$ 240,75, alta de 0,10%. Outubro, R$ 245,70, tem sido esta a negociação no mercado futuro lá da B3, R$ 245,00 em média. Já o indicador CPES-AUC, R$ 225,65, aqui no interior de São Paulo, uma alta de 0,22%. Portanto, uma diferença muito grande do mercado físico para o mercado futuro. Geralmente, isso é o contrário. Geralmente, o mercado futuro busca o físico e vice-versa. Hoje, nós temos essa diferença, esse gap entre o mercado futuro e o mercado físico. Bom, a apuração feita pela Scott Constoria, cinco praças apresentaram alta hoje, entre 32, uma recuou, mas aí estão as negociações. São Paulo-Barretos-Araçatuba-Boicomum, a prazo R$ 216,50. Noroeste do Paraná, R$ 221,50 no prazo. Três Lagoas, R$ 207,00. Norte do MT, R$ 203,00. Próxima tela, mais quatro praças de comercialização. As negociações mostram a região sudoeste do MT a 204, estabilidade registrada no MT, boa parte das praças por lá. Rio Grande do Sul-Oeste, R$ 8,35 no prazo. Pelotas, R$ 8,45. E na Bahia, tanto ao sul quanto na região oeste, R$ 195,00 por arroba a prazo já descontado. Daqui a pouco, no clube, nós vamos conversar com Francisco Manzi, da Acrimat, falando sobre a situação e expectativa da pura arroba, né, para a arroba do boi gordo no estado de Mato Grosso, assim como expectativa geral para esse segundo semestre no mercado de pecuária, Carina Botial. Tá certo, Sérgio Braga, obrigada pelas informações. Boa tarde pra você. Boa tarde, até mais.